Música Ministro Interior Francisco Guterres ato o questão Bahira Sorumalo, o Polícia Reformado na Inatos Ida Limanul Resingualum Ia Centro Formação Polícia Academia Comoron Conaba Polícia Reformado na Lamentação Sirene B Matou agora, se dá o que a solução A gente tem que mais preparar para o processo de reforma Lá o digno Polícia Sirene, o Estado gasta o sambarac para ser atu Forma Sirene, sai polícia, torna Também quando Sirene reforma Então tem que fazer o digno para que Sirene continue a contribuir Para o desenvolvimento da paz e estabilidade da raiva Sirene continue a ligações emocionais do Instituto São Pentele Para quando Sirene precisa, Sirene tem por rumah não é difícil Sirene vai contribuir na paz e ajuda na paz Ida nem aí te halone, te caralone Sirene tudo Pentele é claro Proseso é claro Není é proseso, mekanismos nem é preciso a dia Mekanismos nem é preciso a dia Mekanismos e proseso nem é preciso a dia Sirene aí, né, láos, mai atutuntú tamvali galai Sirene mai husu buatidadeit Reforma né, reforma o digno Polícia reformada, superintendente, assistente Pascual Ferreira Guterres Fuso governo, ato dignifica Sire, molo que reforma O Sirene reforma, né, mas o rin culia, né Mais ou menos, o saiba, né A velha, o rin, a colega Sire, a barra, a cata E o tamo roda mata, é uma suta, e o sisa nela Não pode ser assim A velha, a nesta instituição, né, Estado União Então, bota o rin, o rin, o governo União Política Então, o governo União, que não arrasa, mas a cara que prepara A saúde, né, ministro, a tete A prepara, o ensapar, atubele Radia, lei, radia, procedimentos Para ir, né, maca, instituição Pentele, procede tuir, lá, tuir E a sora mutu, né, Polícia Reforma do Balon Hatou lamentação, o obrigatório Ban Ministerio Interior, o dihamosu desentendimento Membro Polícia Reforma do Nain Atos Ida Lima Nulo Resingualu Baseia, ba Estatuto Pessoal Peniteli Lei Número Nenulo Resensia Baradinho Dua Rua Nulo Resingualu Artigo Atos Ida Rua Nulo Resingualu Cata, membro NB Tama, barra reforma atinge ona Idade Nenulo João Carlos Marito da Costa, Jemen Tama, barra reforma